No mato Me olhava escondendo a cara Parece que estava com vergonha Seus olhos mostravam tristeza Parecia que estava sofrendo Eu fiquei mais por ali Até descobri o que estava acontecendo Macaco quieto no galho Trilava escondido o coadiburu Batia os dentes de raiva O catidou O curacote e o tatu Escondidos viavam por trás da rama Era o tamanduá Com viado na cama Macaco quieto no galho Trilava escondido o coadiburu Batia os dentes de raiva O catidou O curacote e o tatu Escondidos viavam por trás da rama Era o tamanduá Com viado na cama Era o tamanduá com viado na cama Era o tamanduá com viado na cama Era o tamanduá com viado na cama